Agora para a gente arrematar essa nossa hora tricolor, até porque a gente avançou aqui 5 minutos, mas a gente teve convidado especial e a gente tem informação também exclusiva para trazer, atualizamos aí a galera, eu quero trazer informação exclusiva que eu apurei agora há pouco, a gente já tinha trazido essa informação há alguns dias, mais precisamente no dia 28 de dezembro, final do ano passado, e eu consegui apurar um avanço, atenção, o Bahia avançou no nas negociações pelo lateral esquerdo, Iago, Iago Borducci do Augsburg da Alemanha, o Bahia tem nesse momento as negociações mais avançadas com o atleta, volto a dizer, eu sempre falo isso com vocês, ah, ele significa que está fechado, se não fechar é barrigada? Não, o Inter estará parada, ele é revelado pelo Internacional, existe mais uma disputa entre Bahia e Internacional no mercado, mas nesse momento, hoje, no dia 3 de janeiro, às 9 horas e 6 minutos, em Salvador, Bahia, Brasil, o Bahia está na frente, nas negociações pelo lateral esquerdo, Iago Borducci do Augsburg da Alemanha, então a gente já tinha trazido essa informação há alguns dias, vou até trazer aqui o tweet para a galera lembrar, para a galera ficar aí ligada, atenta, no dia 28 de dezembro, eu trouxe a informação que o Bahia tinha como uma das prioridades reforçar a lateral esquerda para o ano de 2024, que dois nomes tinham chegado até o meu conhecimento, o Iago Borducci do Augsburg e o Paulinho do Midtland da Dinamarca, que já passou pelo Bahia entre 2018 e 2019, e eu falei que seguia apurando, e hoje eu recebi uma confirmação de que o Bahia, sim, tem negociações avançadas com o lateral esquerdo, Iago Borducci do Augsburg da Alemanha, o Internacional também tem interesse em repatriar o jogador, afinal, um jogador que foi revelado pelo Internacional, né, então o Internacional tinha interesse, sim, em repatriar esse jogador, mas nesse momento o Bahia está na frente da negociação, e o Bahia agora busca a liberação do atleta com o clube alemão, porque o Iago, ele tem contrato com o Augsburg até junho de 2024, ou seja, nesse momento, agora, o Bahia já poderia, por exemplo, assinar um pré-contrato com o Iago, o Bahia ou qualquer outro clube, né, mas se o clube alemão não quiser fazer uma negociação para antecipar essa chegada do Iago, ele só poderia chegar em junho, e claro, ser inscrito na janela de julho, né, então o Bahia, nesse momento, tenta uma liberação com o clube alemão, a informação que eu tenho nesse momento é essa, que o Bahia tenta uma liberação do atleta junto ao clube alemão para poder conseguir contratar o Iago com antecedência, nesse exato momento, se isso vai acontecer ou não, ainda não consegui apurar, né, a apuração, ela, obviamente, está aí se desdobrando, né, as informações, elas vão chegando aos pouquinhos, a gente vai fazendo aí as apurações, mas nesse momento a informação que eu tenho é essa, Iago Borducci, nesse momento, sim, está mais próximo do Bahia do que do Internacional, em que, pese, ambos os times estejam aí na disputa pelo jogador, e claro, já falei, ele é um jogador que foi revelado pelo Inter, portanto, o Inter tende, né, a querer ou tentar repatriar o cara também, vai fazer os esforços para que isso seja possível, mas o Bahia, mais uma vez, em mais uma disputa com o Internacional, está aí no mercado para tentar repatriar esse jogador. E aí, para mostrar para vocês o quanto de fato essa informação também é verídica, eu acabei de receber a informação aqui, né, de que um jornalista da Rádio Grenal, que é o amigo Luiz Resch, né, que é o Luiz Resch, ele acabou de trazer no Instagram dele essa informação também, né, o Luiz Carlos Resch, né, acabou de trazer essa informação no Instagram dele também, eu vou trazer para vocês, para vocês entenderem, né, Luiz Carlos.resch aqui, o Instagram dele, eu acabei de receber essa informação que a imprensa gaúcha também já está dando com, avançada essa negociação do jogador com o esporte com o Bahia, tá? O Luiz Carlos Resch é um jornalista lá da Rádio Grenal, né, Ubra TV, jornalista comentário esportivo, tem lá um respaldo muito grande também no Sul, e nesse momento aqui, eu estou no Instagram dele, são mais de 40 mil seguidores, e ele traz o seguinte, ó, ele traz esse Reels aqui com a foto do Iago, e ele diz, Iago, lateral esquerdo, não virá para o Inter. É a informação de momento aqui do Luiz Carlos Resch. Bahia atravessou de novo, vai pagar o dobro que o Inter ofereceu, e colocou dinheiro na mão do atleta, 3 milhões de dólares adiantado. Essa informação eu não tenho em relação a valores, eu não tenho, deixando muito claro, o que eu tenho é que o Bahia, de fato, avançou nas negociações com o Iago Borduch, e o Iago Borduch deve sim ser o jogador do Bahia, e nas próximas horas ou nos próximos dias, isso deve se confirmar, como eu já havia trazido desde o dia 28 de dezembro, essa possibilidade dos dois nomes que haviam chegado para a gente aqui. Então, nesse momento, o Bahia está na frente das negociações. Segundo o Luiz Carlos Resch, o Bahia pagou o dobro do que o Inter ofereceu, e ainda colocou luvas aí na mão do jogador, segundo ele, luvas altíssimas. Eu não tenho essa informação, e aí, deixando muito claro, eu não tenho como confirmar se, de fato, os valores são esses ou não, mas a informação, nesse momento, é que o Iago não irá para o Inter, e sim, o Bahia está na frente do negócio, para que feche com o Iago Borduch, do Augsburg, da Alemanha. Marcos Mutari, mais uma negociação que o Bahia toma à frente aí, e mais uma negociação contra o Internacional, né? Rapaz, acho que o Inter, a galera do Inter, deve estar chateado com a gente. Pois é, né, velho? Assim, eu estava até olhando aqui sobre o jogador aqui, porque eu realmente não me lembro dele jogando aqui, e eu fui olhar aqui algumas questões de números, estatísticas, estava até jogando, os últimos jogos que ele fez, eu com o Maté na linha de frente, um pouco mais adiantado, mas, assim, realmente, se tratando dessa questão do Inter, é mais um tiro no coração do Inter, né? Assim, porque realmente está aparecendo aquele propósito, mas eu não acredito que seja, realmente são jogadores... Veja bem, o Inter, ele está em um processo também de querer investir, querer fazer um time mais arrojado, né? A gente viu algumas entrevistas falando sobre isso, assim como o próprio Cruzeiro também, que tem feito também considerações interessantes, então, acaba sendo comum que times que estão mais ou menos na mesma prateleira, tanto financeira quanto de prospecção de jogadores, acabam indo para o mesmo lado, né? Você vai ter outros times, como o Palmeiras da Vida ou o Flamengo, que vão contratar dois, três jogadores apenas, e vão ser jogadores bem mais bombásticos, vamos assim dizer, de altos valores, aí 50 milhões, 100 milhões, e tem os times ali da segunda prateleira, que é onde o Bahia, aparentemente, está inserido hoje, né? Que vão ali tentar fazer contratações de jogadores mais... Como é que eu posso dizer? Não mais baratos, não é essa questão de mais barato ou mais caro, mas um pouco fora do radar, né? Por exemplo, o Iago é um jogador, para mim, totalmente fora do radar, diferente do Vinha, né? O Vinha não, o Vinha é um cara que jogou aqui, um cara que está na Roma, um cara muito mais conhecido, tanto que está sendo disputado pelo próprio Flamengo também. Mas jogadores desse tipo vão ser, fatalmente, acabar sendo disputados por times que estão ali, mais ou menos, naquela mesma zona de procura, mesma zona de busca. Bom, não conheço muito jogador, sendo bem honesto, não vou aqui ficar falando falácias aqui sobre como joga, como atua, se é bom, se é ruim, mas se o Bahia está procurando, o Inter está procurando, outros times estão procurando, deve ser o jogador no mínimo interessante, né? Jogador que está na Europa já há alguns anos, formado no próprio Inter, como você bem trouxe aí, e que vem para uma posição que a gente hoje não tem, né? A gente não tem, entre aspas, tem vários, mas não tem nenhum, porque o Matheus Bahia, cada vez mais, parece que vai realmente negociar. Hoje, alguns perfis já postaram que ele apagou a foto do Bahia, tirou o Bahia da bio dele, né? O Juan de Chaves, também, a gente não sabe se volta, se não volta, se vai ser aproveitado, se não vai. Aí entra a questão dos jogadores que são incógnitas. O Caio Roque é um jogador que a gente não viu jogar ainda, né? A gente não faz, não faço nem ideia de como ele joga, assim. Se ele passar na rua, eu não reconheço ele, então, assim, eu não tenho como opinar. E o próprio Rian, que é um jovem, né? Um jovem que já mostrou, assim, algum tipo de qualidade, já mostrou, assim, que pode ter um potencial de chegar em algum lugar no futuro, mas que não dá ainda para ser o cara que vai ser o dono da posição para um Bahia que está fazendo contratações desse porte no meu campo, por exemplo. A gente só pode, também, criar um time desequilibrado, né? Você vai ter o Jogador Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre e Jean Lucas, e a sua zaga vai ser, enfim, a mesma zaga do ano passado, vai ser uma aposta em Chaves, vai ser uma aposta em Rian. Então, o Bahia tem, sim, que andar atrás aí, correr atrás desses jogadores. Continuo achando, falo isso aqui também na minha última live que eu participei, continuo achando que o Bahia apareceu de zagueiro. Não confio no zagueiro que estão no Bahia, não confio mesmo. Assim, o melhor para mim, realmente, é o Gabriel Xavier, mas que ainda não teve uma temporada inteira para dizer. Esse cara, ele é concretizado, né? Ele é um cara bom, quando entrou, a gente viu que ele deu conta do recado, mostrou qualidade. Mas, novamente falando, se você está montando um time desse nível, você tem que ter zagueiros desse nível também. Assim como o centroavante, a galera cobra muito aí, com razão, né? Que fica muito na expectativa de chegar algum cara diferenciado. O resto do time tem que vir nessa mesma sintonia, nessa mesma balada. Você tem um técnico bom, tem uma estrutura boa de CT, de treino, você vai ter aí jogadores bons. Você não pode chegar agora e meio que deixar para lá peças que são importantes ou posições que são importantes. A gente viu isso acontecer ano passado e deu no que deu. Então, o Bahia tem realmente que priorizar aí posições como laterais, como zagueiro e como centroavante, que são posições que ainda estão muito carentes, para mim, na formação Belém.